E aí, gente, lindrada esse YouTube! Vídeo extra aqui hoje. A gente ia falar de cuidados com a pele. Coisa que tá crescendo demais. Um assunto que tá crescendo demais. E eu fico muito feliz por isso. Porque fico feliz por estar crescendo agora. Eu ainda estou nos meus 30 anos. Mas, poxa, imagina que incrível se eu tivesse começado a cuidar e passar produtor solar no meu rosto com 20 anos. Aproveita esse movimento de skincare. Com tudo agora aqui no Brasil, as pessoas estão se preocupando muito mais com cuidar da pele. Eu lembro que quando eu comecei a gravar aqui pro YouTube, a gente falava muito de maquiagem. E o cuidado com a pele, ele ficava lá, ó. Gente, protetor solar era só na praia. Hoje, eu não consigo me imaginar saindo de casa sem protetor solar. E muito menos passando o dia em casa sem protetor solar. Porque esse tanto de luz aqui que me rodeia... Deixa eu até mostrar... Não, vou filmar aqui pra vocês terem noção. Esse tanto de luz aqui que me rodeia... Ó. Sem contar também a luz do nosso celular, né? Que a gente fica ali o dia inteiro com a luz na cara, o computador. Essas luzes também podem ser prejudiciais pra gente a longo prazo. E eu vou apresentar pra vocês hoje uma linha inteira de protetores solares que podem ser usados o ano inteiro pra todos os tipos de pele e pra todos os momentos. Porque uma coisa que eu aprendi agora, tendo um contato mais próximo com a minha pele, é que a nossa pele tem momentos. A sua pele, ela pode estar seca, ela pode estar oleosa, ela pode estar acneica, mas ela nunca vai ser uma pele só a vida inteira. Ainda mais a gente, né? Nós mulheres que temos aí as questões hormonais, flutuações hormonais e a nossa pele vai acompanhando todo esse rolê dos hormônios. Então, eu vou apresentar pra vocês hoje os quatro protetores solares faciais de Nivea, que é Nivea Sun Beauty Expert. Tique leg, porque é um nome chiquérrimo. Ó, vou começar com o controle de oleosidade. Pele brasileira, né, meu povo? A maior parte da pele brasileira é uma pele oleosa, porque a gente mora num país tropical. E vocês vão ficar passadas com esse protetor solar, porque ele cumpre o que promete de ser um protetor sequinho. Ele já tem, ó, vocês estão vendo aí, uma textura bem leve. Você passa, assim, não é nada daquela textura densa que a gente tá acostumado com protetores antigões. Ele é bem levinho e ele seca e fica sequinho real. O legal é que ele tem uma proteção altíssima de FPS 50 contra os raios UVA, UVB e luz visível, que é essa luz aqui, ó, a luz direta, a luz do celular, computador. Protege contra todos esses raios, essas incidências de luzes. E também ele é indicado pra peles oleosas e mistas, ou pra você que quer um protetor solar ali sequinho. Outra coisa de toda a linha de proteção solar de Nivea é que ele já tem proteção imediata. Você passa e a pele já tá protegida. Em segundo, a gente tem o tom uniforme com cor. Eu gosto muito de protetor solar que tem a cor, mas que deu uma leve uniformizada. Eu não gosto pro dia-a-dia, tá? Falando isso aqui pro dia-a-dia, uma coisa ali mais prática. De protetor solar que tem um acabamento muito pesado. Pra eu não ter esse acabamento pesado, eu tenho que diminuir a quantidade de protetor que eu tenho que passar no rosto. E não é isso que a gente quer. Inclusive, gente, como que eu faço? Eu uso dois dedos... Calma aí, deixa eu colocar aqui pra vocês. Dois dedos de protetor solar para o rosto e um terceiro dedo pro pescoço, tá? Essa quantidade aqui pro meu rosto é o suficiente. Eu sinto que eu tô bem protegida. O legal desse é que ele vai dar aquela uniformizada na pele. Ele serve pra todos os tipos de pele. Ele é mais translúcido. O legal é que ele dá uma boa uniformizada e deu bem certo pro meu tom de pele. Ele serve pra todos os tipos de pele. E ele tem essa pegada mais translúcida. Então, você consegue passar a quantidade ideal de protetor solar sem sobrecarregar e sem ficar com aquela cara de base. Outra coisa, eu gosto de passar protetor solar com as mãos, gente. Porque assim não tem desperdício nenhum. Todos da linha, tá, gente? Tem proteção solar 50. É um padrão que segue. Proteção solar 50 contra os raios UVA, UVB, luz visível. E também é a questão da proteção instantânea. Você passa e já está protegido. A gente tem o Sensitive Antidade. Esse aqui é um protetor especial pra peles mais sensíveis, mais sensibilizadas. Ou pra uma pele que tá num momento mais sensível também. Isso porque não tem corante, não tem perfume e nem conservante. Se você tiver mais de um Nivea Sun aí, você vai conseguir ver que esse daqui praticamente não tem cheiro nenhum. Também tem FPS 50. Tem uma textura bem gostosinha e leve. E ele deixa um leve viço na pele. Vocês conseguem ver que tem um brilhozinho. Caso você queira tirar esse brilho, passa um pouquinho de pó translúcido e pronto, gente. Está pronto o sorvetinho. E pra pele normal e seca, que já é mais o meu caso, a gente tem o Nivea Q10. É o Antidade Q10. Porque ele tem a coenzima Q10. Vocês conseguem até ver que a cor desse protetor é um pouquinho mais amareladinha. Por conta do ativo aqui do Q10, que também é exclusivo Nivea. O Q10, gente, ajuda no combate às rugas. Em resumo, é isso. E aí, ele também tem uma pegada bem mais hidratante. Então, quem tem a pele seca, a pele mista, vai gostar. Pele seca, assim, vai amar. Agora, nesse inverno, a minha pele... Deixa eu mostrar pra vocês o nível de secura que é. Isso porque ela está hidratada, viu? Mas, nossa, só de eu fazer assim, ó... Até ontem à noite, isso aqui ardia. Vocês não têm noção. A minha pele, ela chega a rachar de secura. Então, além de proteger, né? Combatendo ali o envelhecimento, porque protege dos raios UVA e UVB, que são prejudiciais pra nossa pele, a luz visível. A gente também tem a coenzima Q10. Está ali auxiliando no combate às rugas e vai hidratar a pele. E aí, se você quer tirar esse vício, que ele tem essa pegada bem mais hidratante, você pode ir ali com um pozinho translusto e tá show. A linha inteira de Nivea Sun Beauty Expert não tem parabéns. É uma linha super safe e também pode ser usada por crianças a partir de 12 anos. Vocês vão encontrar em qualquer farmácia, supermercado. É super fácil de encontrar. Está disponível pra todos os tipos de pele e pra todos os momentos da sua pele. Vou deixar os links aqui pra vocês com mais informações. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!